Oi galera para mais um vídeo, hoje vamos, não sei o que vamos fazer, tipo, eu só estou a gravar isso, porque não sei, eu vou me meter aqui com o meu amigo. E agora puto? E eu não fiz. Eu não fiz. Oh puto, estás bem? Eu não fiz, eu não fiz. O que é isto puto? O que é isto? Estás em mudanças, pá, estás em mudanças? Estás em mudanças, o cojo?